Música No dia 17 de abril ocorreu na Fevale a cerimônia de lançamento da edição 2009 do projeto Ler é Saber. Confira na reportagem. A cerimônia de lançamento do projeto Ler é Saber ocorreu no Salão de Atos do Campus 1. O evento teve como objetivo o planejamento das atividades do projeto para 2009. A expectativa neste ano de 2009 é que a gente aumente o número de participantes, já que neste ano de 2008 nós tivemos 125 mil participantes por edição, ou seja, foram 375 mil fascículos de tiragem. O lançamento do Ler é Saber contou com a presença de professores do ensino fundamental e representantes da educação pública. Uma iniciativa super importante porque articula essa questão do ensino e aprendizagem de uma das principais dimensões do conhecimento, que é a questão da leitura. De fato, uma das maneiras, quem sabe a mais importante para a gente aprender, é essa questão da decodificação dos códigos da leitura. O projeto Ler é Saber faz parte do programa de extensão Educação e Cidadania e oferece textos literários de qualidade para alunos do ensino fundamental. Tem como propósito familiarizar e estimular o gosto pela leitura. Através da leitura se descortinam novas perspectivas de vida, alarga-se o mundo das crianças e dos jovens que fazem parte deste projeto. O que a gente tem percebido é o prazer com que as crianças e os jovens que participam deste projeto realizam as leituras, preparam as apresentações, fazem os teatros. A leitura passa a ser parte da vida.